Pessoal, vamos falar sobre a proibição de despejos que havia sido aprovada na Câmara, mas foi vetada por Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Djalma Guedes, bilionário cubano, Fábio RJ. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, como vocês sabem, foi aprovado no dia 20 de julho, já algumas semanas atrás, na Câmara Brasileira, tanto no Congresso quanto no Senado, tanto nos deputados quanto nos senadores, a proibição de despejo de imóveis até o final de 2021. A justificativa, a gente sabe qual é, aquela questão de que não estamos numa pandemia, não pode expulsar pessoas de casa, é uma questão humanitária e coisa e tal. Esse papo é feito em vários locais, esquerdistas adoram esse tipo de papo, mas na prática isso é extremamente negativo, porque como eu já falei, existe muita gente cuja fonte de renda é justamente o aluguel de imóveis. Eu não estou falando de gente rica, que ganha dinheiro pra caramba, que tem várias propriedades, não. Eu estou falando de gente que recebeu um imóvel do pai ou do avô, de algum familiar e vive disso, aluga esse imóvel e mora num imóvel mais barato de aluguel, porque vive do imóvel que está alugado principal. Isso é muito comum e esse tipo de medida atinge essas pessoas diretamente, porque não tenha dúvida, o locatário, a pessoa que está alugando o imóvel, num momento de crise, de aperto, como todos estamos vivendo, certamente, se ele não pode ser expulso, não pode ser despejado, uma das coisas que ele pode fazer é deixar pra lá, empurrar pra frente esse aluguel atrasado, né? Não pagar o aluguel, ele sabe que não pode ser expulso, e isso cria um problema pra um monte de gente. Cria um problema enorme que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, olha só. Bom, mas só pra terminar aqui no Brasil, antes da gente passar pra essa situação lá nos Estados Unidos, né? Então o Congresso aprovou esse troço, é um absurdo completo, como bem diz aqui o pessoal do Ideias Radicais aqui, um desrespeito à propriedade privada, populismo barato, porque como eu disse no final das contas, esse negócio de aluguel de imóvel não é uma relação, assim, de poder contra pessoas fracas, tem muita gente de dois lados, nas duas posições aí, não é esse tipo de situação tão clara quanto muitos querem fazer crer que, ah, não, o cara é proprietário de imóvel, então ele é rico, não sei o que é lá. Mas o pior de tudo é o que acontece depois, que é o exemplo que a gente vai falar nos Estados Unidos depois, né? Bom, felizmente, Bolsonaro vetou esse projeto agora, isso foi ontem, na quarta-feira, então ele não chegou a valer esse negócio, continua despejo sendo possível, é lógico, sendo um veto do presidente, isso ainda pode ser derrubado pelo Congresso, basta o Congresso juntar e ter mais de maioria dos votos e coisa e tal, tem um processo pra derrubada de veto, mas eu sinceramente espero que não faça isso, porque realmente é o seu tipo de medida altamente populista e que gera uma confusão danada. Olha a confusão que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Bom, é lógico, do ponto de vista libertário, não preciso nem dizer pra vocês, né? Meu amigo, do ponto de vista libertário, contrato é lei. O que o cara assinou com o contrato ali, olha, se você não pagar mais de um mês, atrasar mais de 30 dias, vai sair do imóvel, meu amigo, o contrato é contrato, não tem essa. É aqui no Brasil que você tem. Aqui no Brasil não, né? Em vários países você tem. Todo Estado tem essa mania de querer sobrepor as leis estatais ao contrato, ou seja, uma lei que é imposta sem consentimento de ninguém, sem ninguém poder discutir ela, é decidida lá por deputados e coisa e tal, pessoas que você não tem nem acesso, valem mais pra você do que o que você explicitamente assina com a sua assinatura, você concorda com aquilo, não, aquilo não vale menos do que o deputado decidiu lá em Brasília. É um absurdo completo isso. Num ambiente libertário, é lógico que despejo. Meu amigo, vai depender do contrato que você assinou. Você alugou uma casa, alugou um imóvel qualquer, é perfeitamente válido. Assina o contrato. O que está no contrato é lei entre as partes. O que tiver ali tem que ser respeitado. Essa é a lógica libertária da coisa. Evidentemente, a forma correta de se fazer isso, de se respeitar, não só a propriedade privada, como também a questão do direito individual, da liberdade individual. Porque no momento que você assina um contrato, se comprometendo com alguma coisa, o que está valendo ali é justamente o seu direito de negociar coisas. O que o governo faz quando uma lei lá dos deputados tem valor acima do que você aceitou de livre e espontânea vontade, o que ele está fazendo é que ele está limitando a sua capacidade de aceitar coisas. Ele está limitando a sua capacidade de decidir coisas. E isso sempre acaba voltando contra a parte mais fraca no mercado. Que é o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aprovaram uma lei desse tipo, a chamada moratória de despejos, ano passado, que valia até julho deste ano. Então, não poderia haver despejos nesse meio tempo. Aí o que você tem lá de gente falando, isso em vários estados americanos, na verdade era nacional essa lei, mas haviam alterações locais, né? O fato é que ela vai expirar, expirou no dia 31 de julho, já expirou, mas a gente vai ver aqui que o Biden anunciou nova medida. Vamos entender esse assunto aqui. Mas eu quero focar aqui no aspecto ruim da coisa. O que aconteceu lá? Muitas pessoas que tinham imóveis para alugar lá estão passando por um aperto absurdo. Veja, é lógico, existem sim pessoas muito ricas que têm muitos imóveis e vivem de alugar. E em tese essas pessoas não estão passando tanto aperto assim, porque para elas elas já têm dinheiro mesmo, é um problema menor. Mas como eu falei, esse mercado não é composto só de pessoas ultra ricas que têm um monte de imóveis. Tem um monte de gente que tem um imóvel ou dois, tem pouca coisa, vive daquilo. E isso dá um trabalho danado, não é uma coisa simples. Então, no final das contas, essas pessoas estão passando um aperto danado, porque imposto tem que continuar pagando. Todos os serviços têm que continuar dando. Lá nos Estados Unidos é muito comum nos contratos de lá que o proprietário do aluguel se responsabiliza por qualquer conserto no aluguel. Então, se entupiu cano, se faltou luz, se deu qualquer problema, o proprietário se responsabiliza por isso. De novo, isso vai conforme o contrato de cada pessoa. Aqui no Brasil também é comum você ter responsabilização, mas só em caso de coisas estruturais e coisa e tal. Coisa do dia a dia, de manutenção, é por conta do inquilino. Mas, de novo, na ética libertária, o que vale é o que está no contrato. Então, o que está acontecendo lá? É lógico, um monte de gente está deixando de pagar aluguel. E aí começa a acumular o aluguel. Detalhe, o que estão falando aqui é que muitas pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo, as pessoas receberam grana. Elas têm dinheiro para pagar o aluguel. Por que elas não pagam? Porque, bom, se elas não podem ser despejadas, então por que elas vão pagar? Elas gastam dinheiro com outras coisas, né? Deixa para pagar o aluguel mais para frente. Só que isso vira uma bola de leve. O que está acontecendo agora, como está desde o ano passado isso, tem gente com vários meses de aluguel atrasados. O que vai acontecer agora? Eles estavam preocupados porque milhões de americanos correm o risco de serem despejados ao mesmo tempo. Por quê? Porque está com vários meses para trás em aberto. A moratória de despejo acabou agora e o pessoal não tem como pagar. Mas veja, esse pessoal recebeu o auxílio emergencial, tá? Não são pessoas que não receberam o auxílio emergencial, não. Eles receberam, mas é aquele negócio. Se você não vai ser despejado, você gasta o dinheiro com outras coisas. A pessoa acaba deixando para fazer outro tipo de situação. Acaba causando uma dor de cabeça danada, né? No final, o Biden, o que ele fez? Ele passou a perna na Suprema Corte porque a Suprema Corte julgou que essa lei era ilegal. Que a primeira lei que eles fizeram da moratória de despejo era ilegal. Porém, como já estava sendo aplicada e quando foi julgada e coisa e tal por questão da pandemia, eles falaram, olha aqui, essa aqui tudo bem, vai ter a validade, embora seja inconstitucional, porém, para a renovação dela, apenas o Congresso pode renovar essa lei. E isso foi uma decisão da Suprema Corte. O que aconteceu? O Congresso não chega a um acordo disso. Os republicanos são contra, os democratas estão meio a meio. Metade dos democratas apoia, metade é contra. Então, no final das contas, não tem como passar uma nova moratória. O que o Biden fez? Ele criou uma nova lei e falou, não, não vou renovar aquela lei, não vou criar uma nova lei diferente. Mas, em última hora, ele está passando a perna na Suprema Corte, porque ele está fazendo uma lei com o mesmo efeito, só que ela não vale para todo o país, vale só para 90% do país. Enfim, realmente, a nova moratória abrangerá 90% do país. Ou seja, é aquele negócio, é populismo, populismo barato e que causa consequências terríveis. O que já está acontecendo lá nos Estados Unidos? As pessoas que alugam imóveis estão querendo vender imóvel, não estão querendo mais continuar alugando. Esse pessoal que se ferrou com essa história, o inquilino não paga, ele continua tendo as obrigações, continua tendo a preocupação toda com o imóvel, não consegue receber dos inquilinos. A dívida está ficando grande. Em algum momento, vai acabar a moratória, esses inquilinos vão ter que sair. Por quê? Porque eles não conseguem agora pagar, porque acumulou muitos meses, não tem como pagar agora. No final das contas, vai ter o lado ruim dos dois jeitos. Vai ter o despejo desse pessoal, mas pior, quando eles forem despejados e forem procurar apartamento para alugar, os aluguéis vão estar mais caros, porque muita gente está desistindo de alugar imóvel lá por conta dessas leis absurdas. Aqui no Brasil se vive uma situação muito parecida também. Embora a lei aqui seja uma lei um pouco mais justa, não chegue neste nível de permitir, de proibir despejo e coisa e tal, mas aqui também você tem muita vantagem para o locador, a ponto de que tem muita gente por aí que fica com o imóvel fechado. Alugar imóvel aqui no Brasil dá uma dor de cabeça do caramba. É melhor deixar fechado, vender, negociar, do que botar para alugar. Se os just-positivistas do governo não ficassem interferindo tanto nesse mercado, deixassem valer a lei do que está no contrato, o contrato assinado é o que está valendo, essa é a visão libertária da coisa, isso é que tem que valer. A liberdade individual vale mais do que o que o seu deputado acha que vale. Então, ou seja, se o governo não interferisse tanto, teria muito mais imóvel para alugar, o mercado seria muito mais favorável para quem quer alugar um imóvel, acabaria alugando por valores mais baixos. em condições melhores, porque no final das contas estaria regulado pelo mercado. Um monte de gente querendo alugar imóvel, para poucas gentes um monte de proprietários de imóvel querendo alugar imóveis e menos pessoas buscando esses imóveis acabaria jogando o preço para baixo do aluguel e as condições melhorando. No final das contas, essas crises populistas, essa besteira completa que o pessoal faz em nome do populismo acaba só prejudicando as pessoas que eles imaginam ajudar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.